Já vamos começar na base do susto aqui, tô sem make, só fiz delinear aqui minha sobrancelha E passar um corretivo branco pra delimitar, mas antes acho que tá faltando alguma coisa, né? Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um se arrume comigo, eu tô indo pro médico fazer uma consulta, vou no ginecologista Aqui eu vou colocar Dio, vou colocar Dio de cobre, gente, e por que que eu tô tão empolgada assim? Porque eu vou me livrar de hormônios, eu não vou mais tomar hormônios, eu tomo desde os meus 16 anos E é uma coisa que tava me fazendo muito mal, eu já queria me livrar disso e agora finalmente eu vou poder me livrar disso Mas eu vou fazer um vídeo separado, falando só sobre o Dio, a minha experiência, se doeu pra colocar, se não doeu, o que é que eu tô achando Quais os prós e os contras e conto tudo pra vocês, certo? Então vamos começar esse se arrume comigo, vou passar esse primer da Ruby Rose Vou colocar um pouquinho aqui na testa e espalho com um pincel assim, língua de gato Ó, pra ficar uma fina camada em todo meu rosto Eu não vou fazer uma maquiagem assim, não digo pesada, mas assim, cheia de contorno, cheia daquela coisa toda, contorno e creme Porque é uma maquiagem pro dia, né gente? Eu não quero aquela coisa muito carregada Eu vou fazer o básico mesmo que eu faço no meu dia a dia Aliás, às vezes, né? Porque eu ando tão com preguiça de me maquiar esses dias Que tá tensa a coisa Aí eu vou me maquiar Vou escolher o look Eu vou dar um jeito nesse cabelo Esse aqui é o meu terceiro day after Não tá aquela coisa bem definida, mas também não tá tão desgraçante Só tá com um pouco de frizz por aqui assim Dá pra levar Eu fiz logo a minha sobrancelha Porque é uma coisa que eu preciso muito me concentrar É quando eu tô preenchendo as minhas sobrancelhas Por quê? Eu não tenho pelo nenhum, vocês sabem disso, né? Que eu arranquei quase tudo Vou usar a base da Ruby Rose Vou misturar L4 com a L2 Vocês sabem que eu não tenho pelo quase nenhum Então fica difícil demarcar Quando você não tem parâmetro nenhum de seguir Então eu preciso de muita concentração Por isso que eu fiz logo elas antes Ah, eu coloco um tico de cada Porque pra dar a minha cor certa Eu tenho que misturar as duas O mesmo pincelzinho, o língua de gato Eu vou passar a base agora Espalhar aqui em todo o meu rosto Não tô usando a esponjinha hoje Porque tá suja Olha isso Olha a situação da bicha Ai, gente, eu tenho uma preguiça de lavar essas esponjas Que vocês nem sabem Geralmente assim, pro dia Eu gosto muito de usar o BB Cream da L'Oreal Só que eu tô com as espinhas assim Então eu tô usando essa base da Ruby Rose Porque eu quero uma cobertura um pouco mais pesada Se eu não tivesse com essas espinhas Eu usaria o BB Cream mesmo Da L'Oreal Eu gosto bastante dele Falando de looks Como eu tava falando Que eu ia escolher o look que eu ia usar Gente, eu tenho muita dificuldade Nessa questão de coisa de roupa Muita dificuldade mesmo Eu não sei assim muito o que combinar Eu sigo muitos Instagrams assim de moda, sabe? Mas quando... Na teoria funciona bem Mas quando é na prática Quando eu abro meu guarda-roupa Pra tentar fazer algum look e tal Eu sou uma negação Eu queria muito ser assim de blogueirinha, sabe? Você olha e fala Nossa, como ela arrasa no look Como ela sabe montar tudo Mas eu sou uma negação, gente Pronto, espalhei a base Deixei uma cobertura leve Relativamente leve Não tá nada muito carregado Muito pesado Tá vendo que dá pra ver minhas pintas ainda Pro dia eu gosto de fazer assim Agora eu vou vir com o corretivo Naked Da Ruby Rose Na cor L1 E vou dar uma iluminada aqui Abaixo dos olhos Esse corretivo Eu achei que ele fosse mais branco Mais clarinho Porque a base L1 da Ruby Rose É bem clara Mas eu não achei esse corretivo tão claro, não Acho que deveria ser mais Eu acho que eu tô atrasada Porque agora são 10h35 Eu tenho que terminar de me arrumar Almoçar e tudo Porque Lá é por ordem de chegada, né Só que é a partir das duas São 40 minutos daqui pra lá Aqui é Santo Antônio de Jesus É a minha consulta Lá na encargo E eu moro em São Miguel das Matas Porque não sabe Uns 40 minutos daqui pra lá Então não sei se eu tô atrasada Se eu não tô Se vai dar tempo Ai, Jesus Com a esponja queijinho Vou espalhar aqui Vou dando batidinhas Nossa, escorretivo seca rápido Ah, gente Aproveitando Falem aí pra mim Me deem sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Porque de vez em quando Vocês sabem que eu só gravo mais final de semana Hoje que eu tô aproveitando Tirei essa manhã pra fazer esse vídeo aqui Mas eu gravo mais final de semana Que é quando eu tenho tempo Quando eu não tô trabalhando Só que às vezes chega o final de semana Me bate um bloqueio criativo Deixem sugestões aqui embaixo Do que vocês querem ver no canal Que isso ajuda muito A gente ter ideia, sabe? E também é uma forma de agradar, né? Em vocês Porque o canal é de vocês Vocês Sem vocês Isso aqui não existiria Sem o apoio de vocês E eu sou muito grata por isso Porque muitas vezes eu quis desistir Muitas vezes Eu não quis gravar vídeo Eu sou Eu tento mudar Mas eu sou uma pessoa muito pessimista Sabe? Muitas vezes eu não quis gravar Teve Um colega meu Quando eu fui pra São Paulo Agora em janeiro Que falou Ai, grava vlog Tu vai passear em um monte de lugar E tal Eu falei Ah, não vou gravar As pessoas não vão assistir E tal Eu tô muito desmotivada com o canal Isso é bem chato, sabe? Então eu sou muito grata a vocês Por isso tá acontecendo Tá dando certo Estamos chegando em 80 mil inscritos Nossa, isso me deixa muito feliz Sério Muito obrigada mesmo Agora com um pó translúcido Esse é da P&W Eu tenho um outro translúcido aqui Que é da Dylos Esse Dylos Pro Só que eu acho que ele craquela demais Ele é solto, tá vendo? Ele é bem branquinho Do jeito que eu gosto Mas eu tô achando que com a base da Ruby Rose Ele tá craquelando demais Então eu vou usar esse aqui Que é compacto Da P&W Vou esfregar assim, ó Com outra esponja queijinho E vou passar aqui embaixo Música Música Agora eu venho com esse pó aqui Da Ricorte Que é no meu tom de pele Com um pincel assim Fofinho E vou passar por aqui assim Onde o translúcido não pegou Música Agora eu vou vir com esse mais escuro Da Vult Que é pra dar uma afinada aqui Na cara, na nareba E tudo Pegar um assim, ó De corte Anguloso Tá sujo, né gente? Ai Tem que tomar vergonha na cara E lavar meus pincéis Tira assim um pouco do excesso Faz o piquinho E vem trazendo assim Dando umas varridinhas O cabelo tá vindo junto Mas faz parte Música Música Vai olhando pra ver se tá igual Os dois lados Vou passar um pouquinho Aqui embaixo Pra disfarçar a papada De blush Vou usar esse da Vult Que foi o que eu ensinei Que tava quebrado Que eu ensinei lá no vídeo de dicas E eu consertei ele Dá um sorriso E passa bem em cima Da maçã Agora, gente Eu tô na dúvida Se eu passo Ou não Um delineador Vou usar esse Da PW Fininho Tá ótimo Vou fazer o outro lado Que esse lado aqui Vou pegar mais um pouco Esse lado aqui É complicado Porque minha pálpebra Desse lado É mais caída Do que essa Cês tão vendo? Essa é bem mais caída Então pra igualar Então pra igualar É meio difícil Embaixo Acho que eu vou deixar Sem nada Não vou passar lápis Nem branco Nem preto Vou vir com essa máscara Da Vult Extra volume Ah não Calma aí Antes disso Amiguinho aqui Curvex Curvex E aí, vou deixar só assim mesmo, não vou passar mais camadas não, é bom demais. Agora uma das minhas partes favoritas, iluminador. Eu tô usando esse aqui da Ricote, na verdade é uma sombra iluminadora branca. Eu gosto muito desse aqui, mas da Natura, mas não tá funcionando muito pra minha pele, não tá deixando branquinho do jeito que eu gosto, acho que porque eu sou muito branca, ele tá ficando meio rosado, porque ele é assim, marmorizado, tá vendo? Então eu vou usar esse daqui. Um pincelzinho assim, leque. E passo. Só um tico no nariz. Aqui no arco do cupido. E espalho assim com o dedo. Já que eu fiz uma make mais neutra, eu tô pensando em usar um batom forte hoje, porque eu tô usando muito batom nude, tô fixiada em batom nude. Então eu pensei nesse ou nesse. Então os dois são da Mahab, um é o Fuxia e o outro é o Fuxia Hard. Porque eu acho que eu vou usar uma bolsa rosa, nesse tom aqui mais ou menos. Eu vou colocar, tô pensando em colocar um macaquinho preto com uma botinha preta e a bolsa rosa. Não sei, gente, eu sou terrível. Ou então uma botinha marrom com esse macaquinho preto e uma bolsa marrom também. Mas eu acho que vai ficar tudo muito escuro demais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu preciso de um, como é que chama? Personal stylist na minha vida. Porque tá difícil. Que youtuber é essa que não sabe nem se vestir? Ó, esse macaquinho que eu falei. Tem essa fenda aqui nas costas, enorme. Aí tem esse detalhezinho aqui. Ele é aberto na manga. Aqui, ó. Aberto. Aí a bolsa que eu falei é essa. Ou essa. E a botinha é essa preta aqui. Basiquinha, sem salto. Ou essa marrom aqui. Eu tô na dúvida. Mas eu acho que eu vou usar a preta mesmo. Com essa bolsa rosa aqui. Eu acho que vai ficar legal. E o macaquinho tá bem machucado. Porque tava guardado no guarda-roupa. Eu vou pedir o ferro da minha mãe emprestado e vou passar. Porque eu não tenho ferro de passar roupa. Gente, o cabelo eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Depois que eu fiz a make e dei uma arrumada no rosto. Eu não achei que ficou muito feio, não. Eu acho que tá bem legal pra... Três deiertas. Eu acho que tá bom até demais. E ó o segredo aqui. Fronha de seda. De um milhão quinhentos e treinta e oito mil fios. Ah tá. Uma blusa de cetim forrada no travesseiro. Esse é o truque, gente. Pra não dar muito freeze. E o cabelo aguentar vários day afters. É dormir com uma fronha de cetim ou de seda. Como eu não tenho, eu pego uma blusa de cetim e forro o travesseiro e... Mil grau. Bem bosta essa passagem de roupa. Mas... É o que tem pra hoje. Olha a bagunça ali. Coloquei esse colar aqui dourado. Essa botinha aqui. Ui. Essa botinha aqui. Que ela tem um saltinho. Mas não vai ser essa que eu vou. Eu vou... Coloquei essa só pra fotografar mesmo. E vou com a bolsa rosa mesmo que eu falei. Coloquei o batom rosa. Bem rosa choque. Bem cheguei. E o cabelo eu vou deixar assim mesmo. Só vou dar uma assanhada aqui mais. Que a raiz tá meio frutada. Porque no caso são três dias que eu lavei, né? Então vou fazer só isso mesmo. E tá pronta. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? E agora eu vou almoçar. Que eu não almocei ainda. Eu passei o batom. Porque já é pra filmar aqui pra vocês. Então se você gostou, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Dá o seu like. Beijo. E até a próxima. E aí Se inscreve no canal. E aí E aí